Meninas, eu queria muito começar um podcast falando meninas, hoje nós já temos meninas aqui né, quer dizer, você atua né, eu sou homem, mas geralmente quando o pessoal vai falar no plural sempre tem tipo masculino né, então é legal quebrar isso né. Então, eu descobri que eu sou alérgico a glúten, que bosta né, e eu tava pensando assim, meu pai ele morreu um tempo atrás de câncer no pâncreas né. Nossa, que triste cara. Ah, ele morreu cara, é ciclo da vida, ciclo da vida, acontece, já foi triste, mas agora a gente faz até piada de vez em quando. E eu fico me pensando assim, se o meu pai tivesse acesso a uma saúde de qualidade, será que ele não teria descoberto? Às vezes eu fico pensando, será que não foi alguma coisa do tipo isso que ele ficou muito tempo arrastando até piorar, porque inflamação né, você fica com inflamação o tempo todo por causa de uma condição alimentar, e aí pode desencadear uma coisa grave dessa né. Eu tava pensando nisso esses dias. A pergunta é, como você descobriu que você tá com alergia a glúten? Então, eu tava muito tempo com, sei lá, desacerto intestinal, dor, essas coisas, mas é muito tempo mesmo. E aí, quando eu morava na Alemanha, eu fiz um check-up, aí o pessoal me deu o mei pra zó até as horas, pantou pra zó, esses bagulhos de estômago, aí não aconteceu nada. Olha, essa história é engraçada. Aí eu fiquei encucado, depois que eu vim pra cá, eu falei, putz, depois que meu pai morreu, eu fiquei com cagaço de morrer também na mesma coisa né. E aí eu comecei no médico até descobrir né. E aí aqui, eu comecei a fazer exame, encher o saco do médico, fiz de novo endoscopia, colonoscopia, tudo dopia lá. E não deu nada. Engraçado, aí eu comecei a fazer um, eu tenho uma médica aí no Brasil, que ela faz nutricionista reprodutiva né. Aí ela me pediu uns exames pra gente, a gente fez os exames no Brasil, ela falou, olha, eu acho que você tem tolerância gruta, porque um valor aqui deu muito alterado né. E nunca ninguém tinha pedido esse tipo de exame pra mim. Aí eu fui, fiz um teste, porque eu tava mega skeptical, como é que fala? Ah, tu não começa a esquecer o português aqui não cara. Eu fico brava com essas coisas. Ah, Jesus. Eu tava descrente, eu tava descrente, eu tava descrente do que ela tava falando. Aí eu fiz um teste a ver, eu falei, vou começar a parar de comer. Aí eu vi que tava melhorando. Aí num dia eu comi pizza, pronto, voltou tudo de novo, eu falei, putz, é isso. Agora eu vou voltar a minha médica daqui e pedir pra ela um exame pra saber se eu tenho alergia, se eu tenho só intolerância, se eu não tenho enzima né. Que dependendo do que for, eu faço um tratamento diferente né. Que eu gosto muito de pão gente. É, eu perguntei querendo te zoar, perguntando como você tinha descoberto. Pra saber se você tinha descoberto em casa, porque aí nos Estados Unidos não tem médico inacessível. Droga. É que offline galera, eu tava conversando com a Kate que eu tô num processo de perder peso né. E aí eu cheguei no meu primeiro platô. Depois de ter perdido 11 quilos. Senhoras e senhores, esse é o Debbie Health. Não, mas é, faz sentido. Depois de ter perdido 11 quilos, eu cheguei no platô e aí eu tava conversando com a Kate aqui. E ela falou, ah, como é que você tá tendo acompanhamento? Eu falei, não, eu tô medindo a minha taxa metabólica basal aqui numa balança inteligente que eu tenho em casa e tô consumindo 60% disso. Aí ela tava brigando comigo porque eu não tava com acompanhamento. Mas tá dando certo até agora. Bom, mas de novo, a gente não veio aqui pra falar disso aí. Daqui a um tempo dá pra fazer um compilado só das minhas histórias de vida, só nos DNA, né, mas tudo bem. Deve na Estrada, o seu podcast sobre desenvolvimento. Deve na Estrada. Toda sexta um novo episódio sobre tecnologias e entrevistas. Tudo com muito humor e alegria. Hoje nós estamos aqui com um trio de ferro, a Kate que já tava falando com vocês, a Tássia, diretamente de que cidade da Bahia? Eu tô em Salvador. Oh, legal. Tá em um lugar que eu queria... Sofreio, né? Acho que não. E eu tomo com a Nicole. Oi, Nicole, você tá falando de onde? Rio de Janeiro. Pareceu o Rádio agora, né? Tá tudo errado hoje, mas tudo bem. Aquele rádio bem antigo mesmo, né, que a pessoa faz um estádio de futebol, agora com vocês, a Nicole. Você fala de onde, Nicole? Gente, desculpa, não foi proposital, mas é isso, gente. Aqui a gente tá... Nicole, que lugar do Rio de Janeiro você tá? Cidade de Deus, CDD. Ah, legal, legal. Eu fui pro Rio de Janeiro uma vez, eu fiquei penha, não sei o que é da penha. Perto do Alemão. Ah, eu fiquei com medo, viu? E olha que eu sou da quebrada. Mas o Rio de Janeiro é um dos lugares mais bonitos que eu já vi. E eu acabei ficando, sei lá, até duas da manhã ali na Ipanema, conversando com o pessoalzinho lá. Foi uma experiência bem legal. Bom, nós estamos aqui, não pra ficar falando de cidades, mas pra falar da nossa vida, né? E por que a gente tá com esse setup específico aqui hoje? Porque eu tava conversando na offline com as meninas aqui e na última gravação que a gente fez sobre o livro de A Regra Não Tem Regras na Netflix, eu tava falando pro Emílio. Oi, Emílio, a gente tem várias histórias de quebrada, né? Que a gente passou, vários perrengues. Só que a gente nunca compartilhou. E eu também não quero falar sobre mim, porque tem um podcast antigo do Dobby na Estrada falando da minha história. E eu queria chamar o pessoal pra compartilhar com a gente a história deles de ascensão social e como nossa área pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo e tá começando a carreira e tá tentando olhar pra frente pra ter uma perspectiva de futuro. Tem pra onde olhar e tem pra onde se espelhar, né? Então por isso que eu chamei essas meninas aqui. E eu gostaria que vocês conversassem com a gente e dessem uma ideia de de onde vocês saíram, como é que vocês chegaram a essa ideia de, puxa, eu gostaria, eu quero trabalhar com essa área e em que momento vocês descobriram que é essa área de vocês? Nicola, você pode começar? Sim, com certeza. Praticamente foi muito do nada, né? Me descobrir nessa área, porque eu só falava, pô, eu só quero games, eu não sei o que 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 eu faço e as pessoas falam, não, você com certeza deve ser a área de tecnologia. Eu falei, cara, eu não sei nem das coisas de tecnologia, então assim, vai ser um mundo muito grande. Aí daqui a pouco fui pesquisando algumas coisas no computador que tava ali e com o tempo eu me apaixonei por computadores e nisso daqui a pouco a pessoa tava lá desmontando e montando o computador, limpando, fazendo o próprio suporte de computador e ensinando as outras pessoas a isso também, principalmente as mulheres que não têm tanto suporte pra conseguir se sentir confortável. Até ontem tava no grupo de estudo e a pessoa falou, pô, como assim notebook se limpa? Eu falei, notebook se limpa por dentro sim também. Ele precisa de um banho legal, né? De mais de seis meses por aí, você limpa ele bonitinho e as pessoas ficam, pô, é só desinstalar o programa, ele vai voltar a ficar rápido de novo e mal sabem que realmente a sujeira dentro do computador deixa o computador lento, a beça. Olha só, essa é uma informação nova, hein? Eu nunca abriu um notebook, cara, pra limpar. Deve estar como aquela crosta de esponja, né, de sujeira linda. Nossa, é verdade. Ô, Will, como assim você não começou montando e desmontando o computador? Essa é uma história clássica de todo mundo que entra na área. Não, 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 eu sim, mas essa é uma informação nova. Você nunca parou pra limpar seu computador? Não, calma aí, você desmontava e montava o computador e não sabia que notebook se limpa. É, eu não sabia que notebook se limpa. Eu nunca tive notebook naquela época, eu fui ter um notebook depois, cara, meu primeiro notebook, eu acho que foi depois que eu já tinha, sei lá, uns quatro anos de carreira já. Quando eu comecei, nossa, o papo de velho, era tubo, aqueles tubo, monitor de tubo, que era meio bege, sabe? Que teclado, que hoje já virou na moda, teclado mecânico, entendeu? Mouse com bolinha embaixo, esse bagulho que eu mexia quando eu comecei. Ô, Nicola, você tem quantos anos? Tenho 25 anos. 25? É, ela tá no meio termo aqui entre eu e você, né, Will? É, então. Você chegou a pegar o computador de tubo? Já, 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 já consegui pegar. Eu acho que é, né? Mas só em Lown House mesmo. Pegava aquele um realzinho, ia pra Lown House e curtia, porque só quando eu tive meus 15 anos, aí veio aquela coisa, aquela fashion, você quer fashion, você quer algo. Eu falei, não, eu quero o computador. Aí. Bati o tecla, até consegui ganhar o computador e não me arrependo até hoje de ter escolhido essa situação. E, Tássia, como que você começou a se interessar por essa área de tecnologia? Gente, o meu foi bem, assim, 100% movido ao dinheiro. Boa, boa. Porque, não, tipo assim, honestidade total. Motivação justa. Eu já, eu gostava de tecnologia, tipo assim, ah, eu achava legal fazer sites, mas eu não manjava absolutamente nada. Tipo, tanto que eu achava que tudo que tava na internet era feito pelo Google, assim. Tipo, o único jeito de você trabalhar com programação é trabalhar no Google. Era esse meu nível de conhecimento. E aí, eu sou formada em psicologia, tipo, nada a ver. Eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento. E aí, eu já tava, tipo, surtada e... Treinamento e desenvolvimento pessoal, né? É, sim. E aí, eu já tava surtada, ganhava mal pra caramba, trabalhava, tipo, horrores. E aí, eu comecei a fuçar uns negócios no YouTube, né? E aí, eu falei, ah, vou ver como que é que se faz um site. Aí, eu achei o Guanabara. Gente, meu Deus, o Guanabara, ele é o melhor site de todo inocente. É um dos clássicos, é. Falam muito bem, falam muito bem. Eu já ouvi só o nome. O Guanabara devia ganhar um prêmio, sei lá, um prêmio de serviços à comunidade. Porque, assim, eu não tenho a didática que ele tem. Eu queria muito saber ensinar iniciantes como ele ensina, né? Tanto é que, assim, eu só sei ensinar quem é alguém... Há pessoas que já sabem, conceitos avançados. Então, eu sou um péssimo professor por conta disso. Eu queria aprender a ensinar, né? Porque eu tenho um conteúdo pra ensinar. E, assim, eu me espanto em como ele consegue, até hoje, prover ensino de qualidade graça. Numa época em que todo mundo tenta fazer o seu curso pra ganhar, tipo assim, ah, ganhe 15 mil por mês em seis meses, pergunte-me como. E aí, você vai acabar num curso que você vai gastar uns 15 mil pra ganhar 15 mil, né? Queria colocar essa vírgula aqui pra dar o meu profundo agradecimento ao Guanabara. Eu não conheço, nunca ouvi. Quer dizer, exceto pelo vídeo, né? Mas sempre que eu posso, a primeira pessoa que eu... Que alguém pergunta pra mim, ah, eu quero aprender a programar tal coisa. Guanabara. Eu faço isso com todo mundo também. E aí, foi isso aí. Eu comecei a ver uns vídeos do Guanabara, comecei a estudar, comecei a pesquisar algumas coisas e tal. E aí, na época, tava tendo inscrição pra um bootcamp, né? Tava... Não era igual era hoje, assim, tipo, essa febre toda. Mas aí, tava tendo um bootcamp X lá. E aí, era o último dia de inscrição. E eu me inscrevi. E aí, eu fui aceita. E aí, era um curso de back-end, que era com Node. E aí, eu cheguei lá e o povo falando de API, de não sei o quê. E eu ficava, tipo, assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tipo, meu, não vou conseguir aprender nada. Mas aí, foi massa. Tudo bem que meu curso foi de back, depois eu fui contratada como front, né? Porque eu, gente, nossa, sou péssima com back-end. E aí, foi isso. Mas aí, foi bem massa. E aí, outra coisa também que... Acho que é importante a gente falar e que as pessoas não falam. Que quando se fala em tecnologia, o povo pensa muito em isso, né? Tipo, assim, em programação. E não é só programa... E programação, obviamente, que, né? É uma das, tipo, sei lá, que você tem mais vaga. Mas não é a única possibilidade, né? E tem outras coisas pagando tão bem quanto. Tipo, agora, neste momento, eu não sou mais dev, graças a Deus. Eu trabalho com produto. E aí, eu tô amando, assim, sabe? Trabalhar com produto e tal. E é alguma coisa também que eu não sabia. Então, tipo assim, a tecnologia me apresentou um monte de coisas que dá pra você fazer. Que você ganha muito bem pra isso. E que a gente não faz ideia, tipo assim, de cargos, realmente, que você não faz ideia que existe, assim. Tipo, eu trabalho num setor de inovação. E aí, eu tenho um cargo hoje que o meu cargo é ficar criando coisas, assim. Eu falo, tipo assim, gente, eu só pago, literalmente, pra ter ideia. Tipo, é muito... O legal é que você sabe de código, né? Então, você não deixa devem te enrolar, né? Sim, exatamente. Eu sempre falo, quem for de produto, aprende um pouco de desenvolvimento, porque deve e enrola muito. Mas, assim, eu não sei se por que eu vim do desenvolvimento, mas eu vou sincerar com você. Eu sou muito chata, assim. Eu acho que todo mundo que trabalhar com tecnologia, mesmo que não necessariamente com desenvolvimento, tem que saber o mínimo, assim, sabe? Sei lá, recrutador tem que saber o mínimo de programação. Pessoa de produto, pessoa de... Gente, porque não tem como, sabe? Porque, assim, justamente porque as pessoas não sabem o mínimo, que elas são doidas, assim. Aí você vê a galera reclamando de, ah, porque meu PM não sabe fazer as coisas, porque a galera quer coisa absurda, a galera foi prazo... Mas é porque eu não tenho conhecimento, sabe? Então, nossa, lá na empresa eu sou chatona com isso, assim. Tudo que o povo vê, fala assim, assiste esse vídeo aqui, ó, que você vai entender do que estamos falando. Boa. Eu queria entrar num ponto que você falou, que eu acho que é bem importante aqui pra gente discutir, que é como a área de programação, por ela ter alta demanda por talento e pouca oferta, né, de pessoas qualificadas, acaba se baixando bastante as exigências pra que a pessoa ingresse na área, né? Então, se você sabe minimamente o que você tá fazendo, parece que é um bom começo pra que você entre na área. E se você tem a determinação e a disciplina suficiente pra você aprender, você vai chegar num momento que esse atalho que a área de tecnologia te dá, né, essa barreira de entrada baixa que nós estamos agora vai te dar, vai te abrir oportunidades pra que, por exemplo, se você, com a sua formação de psicologia, psicologia, né, desculpa, seria muito mais difícil você conseguir um cargo de PM... Vendo direto da rua, sim. Exatamente, entendeu? Porque a barreira de entrada é maior. Eles vão querer que você... Eu não sabia nem que o cargo existia, né, pra começo de conversa, assim. É, então, e eu gostaria de colocar isso em pauta também, porque eu já vi algumas outras pessoas também que entraram na área de tecnologia, porque, poxa, é uma ferramenta de acesso social se você souber utilizá-la apropriadamente, né? A gente já conversou isso algumas vezes aqui no Dev na Estrada. Assim, no final do dia, a gente tá jogando o jogo do capitalismo. Por mais que a gente tenha nossas convicções políticas, religiosas e econômicas à parte, no dia a dia, o que a gente tá fazendo aqui é puro e simples capitalismo, né? E a gente tem que jogar o jogo. E eu acho, assim, existe... Aí eu vou entrar um pouco mais na área de como eu me vejo como preto, né? Se você for olhar no passado, né, no movimento negro no mundo, e mais notoriamente você vai ouvir falar sobre o movimento negro nos Estados Unidos na época da década de 60, você vai ver que tinha duas grandes vertentes, né? Você tinha a vertente do Malcolm X e a vertente do Martin Luther King. Vamos dizer assim, um era mais sutil e o outro era mais agressivo, vamos dizer assim, em linhas gerais. Mas os dois tentavam fazer a mesma coisa. No final, o que a gente quer é igualdade de processos diferentes. E a gente tá jogando... Quer ajudar os que são nós. E nessa que entra o que eu ia falar, né? Porque eu vejo muito... Quando você tá num ambiente que é um ambiente periférico, né? Vou falar uma favela mesmo na quebrada. Você vai crescer e você vai ver gente do seu lado que quer ser cantor de funk, quer jogar futebol. E no final, o que eles querem? Eles querem a sessão social, quer ter uma vida mais tranquila, quer dar uma vida mais tranquila pros pais. Não quer viver o que os pais deles viveram, entendeu? E aí tem muita gente que, por exemplo, não... Quem tá ouvindo a gente debaixo do ar-condicionado não vai conseguir... Com palavras, eu não vou conseguir passar pra você o que a gente passou. Ou o que a gente está passando. O que eu passei, né? Porque graças a Deus agora eu tô... E é o meu esforço. Eu tô numa posição que eu sou, sei lá, top 1%. Mas o que eu quero mostrar pra quem tá debaixo do ar-condicionado e não entende a realidade do gueto é que, na maioria das vezes, a gente se encontra sem alternativa no gueto. A gente acorda de manhã... E aí, por exemplo, eu tive amigos de infância que morreram. Foram mortos por outras pessoas, também da quebrada, mortos por policiais. E aí você cresce nessa realidade, que eu cresci no final da década de 80, começo da década de 90, onde as coisas eram um pouco mais violentas. Eu me lembro que toda segunda-feira tinha um repórter lá, nesses repórteres que tinha lá, sangrento lá de Bandeirantes e de Record, falaram, ó, esse final de semana morreram 50 pessoas assassinadas em São Paulo. E é assim, não só em São Paulo, no Rio, é assim em todo lugar. As pessoas acabam sabendo mais do Rio de São Paulo, porque é o lugar onde tem mais população, mais cobertura da mídia. E o intuito desse... Eu sei que eu tô falando demais, mas eu sou um pouco apaixonado sobre esse assunto e eu nunca tive a oportunidade de falar isso abertamente. E o que eu tô querendo passar pra vocês é que você, você como uma pessoa, não só preta, mas periférica também, porque não tem só preto na periferia, apesar da maioria ser preta. Você crescer numa realidade dessa, você vendo as pessoas que estão ao seu lado morrendo e uma grande parcela dos seus amigos se enveredando por caminhos que não são caminhos legais, é aquilo que você tem de espelho. O que você tem de espelho é o que você tenta replicar, entendeu? Por exemplo, eu tenho um filho pequeno agora e não adianta que eu fale pra ele. Ele vai copiar o que eu faço, né? As palavras não vão ser. Então, você na periferia, você vendo essas pessoas, quem é o cara que vai ter o carro da hora? Quem é o cara que vai ter o tênis da hora? Quem é o cara que vai sempre estar pagando os bagulhos pros outros? Você vai ver que na maioria das vezes são as pessoas que enveredam pro caminho que não é o caminho da lei, entendeu? Estão à margem da lei. E isso é o que você tem como reflexo. E o que eu tô tentando fazer aqui hoje é mostrar pra você que pessoas, gente como a gente, que saiu de onde a gente saiu, que teve o background que a gente teve, estão sendo bem-sucedidas e que você também pode ser bem-sucedida. Mas existe um preço a ser pago. E aí eu quero que vocês compartilhem com quem tá nos ouvindo as dificuldades que vocês tiveram, os percalços que vocês tiveram pra chegar onde vocês chegaram. Nicole, hoje o que você faz na sua área? Eu sou desenvolvedora, deve sofrida, né? Mas tentando ir pra um outro sofrimento, que é a inteligência artificial. Então tô tentando nessa menção de migrar de área. E realmente viver nesse caos que às vezes a gente vive. A Cidade de Deus muitas das vezes foi filmada, fizeram um filme de grandes violências que a gente passou e que já teve até documentário depois de 11 anos, depois do que realmente aconteceu, que a gente teve um período mais ou menos de paz, que a UPP conseguiu colocar algumas coisas aqui. Depois a UPP foi retirada de todas as favelas, mas foi no começo, na Cidade de Deus, que foi retirado isso tudo pra começar esse grande caos que acontece nesse banho de sangue que a gente vê em reportagem. E realmente é complicado, né? Você realmente ter um acesso a conseguir estudar sobre isso, primeiramente, e você conseguir pequenas coisas pra estudar. E do mesmo jeito se torna às vezes um empensilho. O computador que eu tive com meus 15 anos, uma hora ele não ia dar conta de conseguir acompanhar que a tecnologia tava realmente oferecendo, o que que realmente tava estudando. Então, tive que pegar às vezes mecanismo de vaquinha pra conseguir alguma coisa melhor, pra conseguir estudar, pra conseguir trabalhar, e isso realmente foi um caos. E a gente tá vulnerável a conseguir pedir ajuda pra uma pessoa e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar nisso daí. E ainda tentar manter a saúde mental que, praticamente, a gente só consegue depois que a gente tá empregado em um trabalho legal, né? E conversar com outras pessoas sobre esse acesso que é necessário. Então, pra mim, é uma luta. É, você colocou um ponto que eu também quero abordar aqui, que é, a partir do momento que o sucesso começa a aparecer na sua vida e você começa a olhar pro lado, você acaba se... Quanto mais sucesso... Isso é uma observação que eu tenho por mim. Quanto mais sucesso você tem, mais você se encontra sendo a única pessoa de cor do espaço. Tássia, você chegou a perceber isso? Você tem alguns exemplos que você pode mostrar pra gente? Super, super. Inclusive, uma... São várias questões, assim, né? Quando o Nicole tava falando, tava pensando aqui em algumas coisas. Eu acho que o fator principal, assim, pior de tudo, acho que pra gente que tá na periferia, né? Que as pessoas... Igual você comentou aqui, a pessoa sonha em ser funkeiro, sonha com isso, sonha com aquilo, porque ele quer mudar de vida, assim, realmente. E por além disso, é porque são as referências que ele tem, sabe? Na época mesmo que eu tinha meus 15... Hoje, por exemplo, meu irmão mais novo, ele tem 16 anos, eu tô comendo a mente dele, pra ele já estudar e, tipo assim, fazer um estágio, tal, tal. Mas quando eu tinha 16 anos, ninguém me falou que isso existia, que essa possibilidade existia, sabe? Então, tipo assim, também tem isso. A galera na periferia não tá sonhando com isso, porque as pessoas não sabem que existe. Ninguém sonha com aquilo que não sabe que existe. Então, isso é uma questão. E aí, tem dois pontos, assim, que pra mim são muito fodos, assim, do ascender socialmente, né? Que você realmente, você passa a ser a única pessoa, né? Naquele espaço, principalmente quando você é preto. Mas também tem a questão de que a gente nunca conquista nada sozinho, né? Porque, por exemplo, eu hoje, eu banco praticamente minha família inteira, assim, sabe? E aí, eu precisei... Não, não é legal, na real. Porque eu precisei levar isso pra terapia, assim, sabe? Porque eu me sentia culpada de ter dinheiro, de ter dinheiro, assim. Eu tava ganhando melhor, então... Então, tipo assim... Só que aí, começou a entrar num ponto que tava me prejudicando, assim, sabe? Porque, tipo assim, o tempo inteiro... Porque as pessoas pensam que, tipo assim, você virou banco, né? Entendi. E aí, eu achava, por outro lado... Eu tinha muita dificuldade em falar, não, não vou emprestar, não vou voltar... Porque eu achava que, tipo assim... Eu era obrigada, porque eu consegui sair dali. E eu precisei levar isso pra terapia, assim, sabe? Porque, por exemplo... Entendi. Eu ganho bem, relativamente bem, desde 2019. E mês passado, eu comecei a guardar dinheiro, assim, sabe? Tipo, é um negócio muito absurdo. E aí, são coisas que não falam sobre a ascensão social, sabe? Porque vem com todo esse um milhão de coisas e ninguém ensina pra gente nada disso, assim. Exatamente. Bom, é assim... Eu tô gostando dessa troca aqui, porque quando vem alguma coisa na minha cabeça, vocês acabam abordando. E eu acho que o que a Tássia trouxe aqui foi um dos primeiros problemas que eu também tive. A partir do momento que você ascende socialmente, e eu acho que a minha ascensão social foi percebida pelos meus entes queridos a partir do momento que eu comecei a adquirir, por exemplo, uma casa, que eu consegui um emprego pra trabalhar fora do país. Porque até então, você consegue navegar embaixo do radar, e aí é complicado, porque em um momento, você se sente realmente obrigado, porque você começa a ser a pessoa de mais sucesso do seu círculo familiar. E em outro momento, você precisa alinhar expectativas, mas é difícil alinhar expectativas, como a maioria das pessoas estão passando o pegging. E um outro ponto que a Tássia deixou no final da fala dela, que eu acho que é uma coisa bem importante, é ela falou que ela começou a ganhar bem há dois anos e meio atrás, mais ou menos, mas só agora ela começou a guardar dinheiro. Eu vejo as pessoas falando nas redes sociais, que é muito fácil você investir, você guardar dinheiro, não sei o quê. Gente, eu tive que ganhar muito dinheiro pra começar a entender que, não, agora eu tenho que guardar, porque tá sobrando dinheiro. Assim, é uma coisa que, como eu posso dizer, é falta na nossa educação básica, de alguma forma, que a gente cresce sem esse conhecimento. E aí, quando a gente chega na parte adulta, guardar dinheiro significa ter uma poupança. E pra quem sabe jogar o jogo, guardar o dinheiro na poupança é perder dinheiro. E a gente não tem essa informação. Então, quem tá na frente do jogo, já sabe que tem outras coisas que você pode fazer. E aí, depois que eu vim pros Estados Unidos, é outro rolê, cara. Eu queria compartilhar com vocês uma história que foi um choque de realidade comigo. E aí, eu queria que vocês também mostrassem qual foi o choque de realidade de vocês. Eu me lembro que eu também, eu nunca tive condições financeiras pra fazer faculdade, escola pública a vida inteira. Eu tive três, quatro anos de escola particular quando era novo, mas porque no começo minha mãe trabalhava numa escola como faxineira, e eu ganhei bolsa de estudo. E aí, depois, a dona da escola me conseguiu uma vaga numa escola particular com bolsa 100%. Então, só assim que eu estudei essa época em escola particular. Mas o resto da minha educação foi toda em escola pública. E aí, você, numa escola pública, mesmo você tendo capacidade, você tendo condição de você seguir um caminho numa universidade, você tá atrás do jogo, né? Você teve educação, porque a educação básica, a educação de ensino médio, era muito deficitária no Brasil quando você compara o ensino público com o ensino particular. E aí, eu queria ouvir de vocês, eu não sei se todas são formadas, a Kate falou que não. Eu tenho uma opinião bem particular com relação à ajuda social pra ingresso em faculdade, eu posso explanar isso depois, mas eu tenho que reconhecer que eu só estou onde eu estou porque existiu no passado um projeto de nivelamento pra que as pessoas que tiveram o background que eu tive conseguissem ingressar numa escola, numa universidade, mesmo que a gente... Eu, no meu caso, não tinha condições de... Eu ganhava... Eu e minha mãe juntas, a gente ganhava 700 reais, né? Naquela época. Então, eu fui do primeiro turma do ProUni, me formei pelo ProUni, o bom do ProUni que me ajudou a entrar numa escola, numa universidade, e o ruim do ProUni que eu fiz um pacto por conta da escola que eu estudei. Eu fiz um pacto de pobreza, de ser pobre por mais quatro anos, porque se eu tivesse... Porque eles verificavam a minha condição financeira a cada seis meses, e se em algum momento eu ganhasse mais de um salário mínimo, um salário e meio mínimo per capita, que era, no caso, só eu e minha mãe, eu perderia a bolsa, então eu tive que fazer esse pacto de pobreza, mas no final acabou dando certo, né? E eu queria saber de vocês que buscaram... Qual foi o perrengue que vocês tiveram com relação à busca de educação formal e informal? E como isso ajudou ou atrapalhou vocês no mercado de trabalho? Nicole, você pode começar? Sim, praticamente, eu tenho essa barreira até hoje, porque não tem informação. Minha formação é internet, realmente ser autodidata, é realmente botar a cara ali, estudar, perguntar ali, perguntar aqui, e formar sua grade de estudo. Então, metade das empresas que, por incrível que pareça, algumas falam, não, você precisa realmente ter formação, e algumas pessoas que entravam não tinham formação, e eles realmente batiam na teca quando era uma pessoa preta que não tinha formação, e isso realmente desanima, e eu fiquei nessa luta aí de quatro anos, como estudando aí front-end, um pouco de back-end também, para conseguir alguma coisa, que não passava nada. Muita gente ficava falando, nossa, você estuda tanto período aqui, você já consegue estar ingressado no trabalho, mas a realidade com uma pessoa preta periférica não é essa, é realmente ao contrário, você só vai conseguir se você tiver indicação, e se você realmente conseguir passar em todos os testes possíveis que eles colocam lá, que são testes assim, mirabolantes, que nem às vezes o sênio gosta de fazer esses testes, que não tem, lógica, algumas coisas ali, e isso realmente faz com que a gente não consiga avançar, ou não consiga avançar em alguns quesitos, então às vezes eu fico tentando fazer recursos para conseguir mostrar, tipo, eu tenho algum empecilho que eu posso realmente trabalhar nisso daqui. E é engraçado que você falou uma coisa importante aqui, que é o capital social que a gente não tem de saída, né? Sim. De novo, por mais que a gente fale, mas eu estou querendo colocar uma luz para quem está no ar condicionado agora. Entende que assim, enquanto você tem uma outra pessoa que tem um capital social para chegar ao QI, porque no final a maioria das vezes é QI mesmo, e conseguir uma chance, porque eu tenho o potencial, mesmo que eu não saiba tal coisa, do jeito que a empresa pede, eu já estou saindo na frente de quem não tem esse capital social por estar numa zona periférica, né? Kate, é engraçado, eu quero colocar você aqui na conversa, porque você não é formalmente favela, mas você é periférica. Não, não tive uma condição boa. Também vim do perrengue. Fazendo uma ponte aí com o que a Nicole falou, ela disse, teve dificuldade de entrar na área por não ter formação, por ser uma pessoa preta e tudo mais, e eu estava pensando que eu não tive essa dificuldade, eu sou mulher, só que eu sou branca, essa é a única diferença entre nós, e eu consegui entrar fácil no mercado, então é nisso que, nessas conversas que a gente vê que as coisas não são coloridas que nem a internet mostra. Na internet é sempre aquela coisa de, ah, vamos fazer programa de inclusão, vamos fazer isso, aquilo, mas na prática, tudo bem que é outra época, hoje eu estou na área há mais de 10 anos, as coisas eram um pouquinho diferentes, hoje eu acredito que a gente esteja batendo mais forte na questão da inclusão, mas é nessas coisas que me pega, só que eu estava pensando que eu fui uma pessoa até que privilegiada, porque você principalmente, você já falou em outras vezes, conforme você foi acendendo na sua carreira, você via cada vez menos pessoas pretas, e na minha carreira sempre teve uma pessoa preta junto, pelo menos uma, então no meu primeiro emprego, no segundo, na verdade, que eu fui trabalhar em agência, uma das pessoas que estavam nos cargos mais altos já era uma pessoa preta, conforme eu fui subindo, sempre tinha uma referência e por eu também vir, não exatamente da favela, mas também da região ali, eu morava na Praia Grande, na Praia Grande tinha três níveis ali, eu estava no intermediário, eu estava no nível aquele intermediário, mas o meu convívio sempre foi com pessoas pretas, sempre foi com diversidade, com todo tipo de pessoa, eu tive esse privilégio de sempre ter referências diversas na minha carreira, então, quando vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, será que aconteceu isso comigo, mas aí bateu a parte da Nicole, que ela falou que teve essa dificuldade para entrar na área, aí eu fiquei, eita, olha aí, achei uma coisa que eu não tinha percebido. Então, eu só queria pegar o de você, antes de eu passar para a Tássia, se você teve também dificuldades pelo fato de você não ter uma educação formal, se você não tem um papel que fale por você. É dificuldade para entrar na área, você fala? É dificuldade para entrar na área, quando você tinha pouca experiência para conseguir um outro emprego, ou coisas desse tipo? Assim, dificuldade para entrar eu não tive, eu acho que eu tive sorte, estava no momento certo, na hora certa, ou os homens da minha época não eram muito bem qualificados, talvez, não sei, mas eu não tive dificuldade para entrar, só que por ser mulher, eu tive dificuldades para subir na carreira, então sempre tinha um homem que sabia menos, que ganhava mais, então, eu sempre passei pela questão de precisar me provar mais, algumas vezes a questão da faculdade pegou, sim, por não ter educação formal, mas a minha dificuldade girou em torno mais de ser mulher, acredito eu, por ser mulher e não por condição social, porque quando você está no mercado de trabalho, a gente sabe, a pessoa olha na sua cara, está arrumadinha, acha que você não veio do perrengue, então, eu acho que nunca passaria dificuldade pelas minhas origens, mas sim pelo que eu mostro ali por ser mulher. Exatamente, antes de eu passar para a Tássia, eu gostei do que vocês colocaram, que eu acho que vai ser um argumento pela minha posição polêmica. Ai meu Deus. Não, assim, eu estou numa zona de conforto aqui, porque eu estou com pessoas que são como eu sou, entendeu? Então, eu me sinto um pouco mais confortável para me abrir. E o que eu vou falar agora, pode ser um polêmico, mas eu posso me explicar. Eu acho, de verdade, que a educação formal para algumas profissões é pura commodity. E eu vou te explicar porquê. boa, até melhor do que eu, que não teve educação formal. E eu vou falar uma coisa para você, a única coisa que eu aprendi de verdade na universidade foi aprender a aprender. Fora isso, a maioria das coisas que eu tive na faculdade, ou eu não lembrava, ou eu não botava atenção necessária. E muitos dos professores não davam a aula da forma que deveria ser dada, vamos ser sinceros aqui. Davam conteúdo lá, às vezes, quando eu, eu, espero que o Marquina, meu amigo, esteja me ouvindo, agora, que ele vai se lembrar desse problema que a gente passou. Teve uma prova de HTML, eu já era desenvolvedor front-end na época, e a professora perguntou como é que se fazia background no CSS, na prova. Eu coloquei a resposta, ela me deu errado. A gente teve que abrir o browser na frente dela, instalar o Firebug, que não tinha esses developer tools na época, e mostrar para ela que era assim que se fazia, corrigir a correção errada que ela tinha dado para a gente. entendeu? Então, é tipo assim, esse nível de que a gente, e a hora que eu estudei numa escola, uma escola particular de prestígio. E eu acho que no Brasil a gente dá muito valor ao diploma, muito mais do que se dá, por exemplo, na Europa. Quando morei na Europa, eu percebi que existe lugar, mas é muito de como a sociedade, aí eu tenho uma tese de, que o trabalho braçal europeu, ele vem dos artesões, né? Então, é um trabalho que é um pouco mais valorizado do que o trabalho braçal das Américas, que veio, tem que ter o background de trabalho escravo. Então, por isso que a diferença entre um pedreiro e um médico lá, o pedreiro, o médico vai fazendo o máximo lá, duas vezes e meio do que o pedreiro faz no ano, e aqui o médico faz, sei lá, 10, 15 vezes mais que um pedreiro faz, entendeu? Então, essa é a minha tese. Mas, estudar nunca é demais. Mas o que eu tô falando não é, o que eu tô falando é o seguinte. Não, é só pra galera do Twitter não pegar e falar, ai, contra a faculdade, não, é a tua opinião, mas estudar... Não, não, eu não sou porque eu fiz, cara, eu não vou ser hipócrita, entendeu? O que eu tô falando é que isso não devia ser uma barreira de entrada. Por isso que quando alguém pergunta pra mim, ah, eu devo fazer faculdade ou não, eu sempre falo, faz, cara, porque se você puder, faz, né? Porque tem essa também. Porque abre algumas portas, por exemplo, você conseguir um visto de trabalho lá fora, é mais fácil se você tem universidade do que se você não tem, entendeu? Coisas desse tipo. Pra mim, se a gente tivesse uma educação básica de qualidade, uma educação profissionalizante de qualidade, a gente não precisaria de tanta universidade. Porque no final, universidade, a maioria da universidade é particular e a qualidade é sempre discutível, né? Tássia, conta quais os perrengues que você passou na faculdade e quais são as diferenças que você percebeu, o choque de realidade que você percebeu quando você estava na faculdade. Eu quero que você fale sobre trabalhar, estudar e correr, sair correndo pra não perder o busão, coisa desse tipo. E até a migração de carreira, né? Exato. Foi tudo um caos, na real, né? Eu também sou cria de ProUni, né? Graças a Deus, porque zero condição de pagar a faculdade. E, assim, na época, eu lembro que eu não fiz faculdade logo que eu saí do ensino médio, que, tipo assim, era anos luz longe da minha realidade disso. Então, eu comecei a faculdade quando o pessoal da minha turma já estava se formando, praticamente. E aí, muito por conta disso, assim, né? Porque eu precisava trabalhar, eu precisava... Tipo, eu tinha irmãos mais novos e minha mãe também trabalhava. E aí, tem sempre aquele negócio, né? Do irmão mais velho que vira pai. E aí, tipo assim, a minha mãe vivia a vida dela, mas a minha vida tinha que viver em função dos meus irmãos. Então, tipo assim, sabe? Era vários rolês, assim. E aí, eu saí de casa. Aí, quando eu saí de casa, ou eu pagava faculdade ou eu pagava aluguel. Então, eu comia, eu fazia faculdade. E aí, até consegui. Aí, eu passei no ProUni, bolsa 100%. Só que é aquele negócio, né? Você tem uma bolsa 100%, gente, mas você tem que gastar com a passagem, você tem que comer, você tem que fazer... E aí, São Paulo é aquela desgrama, né? Porque você mora em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo. Tipo, eu morava na Zona Leste, na época, só pra você ter noção, assim. Tipo, eu morava no Extremo Leste. Aonde? Não sei se você quer falar, tipo, ah, tipo, ficar pra lá de Guaianazes. Ei! Porque eu tô na Zona Leste, mas você tá falando da Zona Leste e da Zona Leste ainda. Exatamente. É! Tipo assim, no extremo leste, sabe? Tipo assim, e aí, eu trabalhava, né? Olha só que rolê. Porque na época, eu trabalhava na Paulista, eu entrava 7h20 da manhã no serviço. Eu saía, tipo, 5h30 da manhã, eu tava ali, ó, em Guaianazes, pegando aquele trem maravilhoso. Você vai compactado? Sim! Tipo assim, você não ia entrar, vai entrar assim, foda-se. Não queria sair, não sei, mas eu ia sair também. E aí, eu entrava, tipo, 7h20 da manhã na Paulista, e aí, eu trabalhava até, eu saia do serviço duas horas da tarde, e minha aula era em Santana, que era, tipo, na Zona Leste. Só que começava só 7h da noite. Mas não dava tempo de eu voltar pra casa e ir pra faculdade, sabe? Então, eu ia pra faculdade, chegava na faculdade 3h da tarde, eu dormia na sala de aula, aí, tipo, eu levava uma varmita, comia comida fria, porque eu não tinha como esquentar comida. E aí, tipo, então, e aí, assim, porra, vários, vários perrengues. Aí, depois, eu mudei pra mais perto, mas ainda assim, era uma rolê. Tipo assim, então, basicamente, a vida era sair de casa 5h da manhã e chegar meia-noite, sair 5h da manhã e chegar meia-noite. E a segurança pra você se locomover em horários que não tem muito movimento? Sendo mulher ainda por cima, né? Eu refiro a segurança a Echu, né? Tipo assim, que a Echu protege e protegeu, né? Porque não tem essa. Eu não tinha, eu morava sozinha, não tinha, tipo, ninguém, assim. Não tinha pai, não tinha irmão, não tinha prima, não tinha ninguém. Ou você vai, ou você vai. E aí foi, aí beleza, foi massa, tal. Mas quando eu consegui me formar, consegui trabalhar, mas quando eu entrei pra área, pra área, como eu falei, eu fiz um curso também, né? Eu fiz um bootcamp, esse bootcamp, ele teve duração de mais ou menos 4 meses. E aí não tinha como, não tinha como trabalhar também, né? Porque o curso, ele é bem, ele é bem inclusivo, assim, realmente. Porque ele acontece o dia inteiro, você não recebe o auxílio nem de passagem, então, tipo assim, né? Inclusive, vírgula. E aí eu vendia café de manhã e fazia o curso à tarde, assim, sabe? Então, tipo assim, porque era também a possibilidade. Porque eu fazia isso, então foi um momento, assim, que eu tive que falar. Falei, mano, eu tinha zero garantia de que eu ia conseguir o trabalho, só que eu também tava naquela. Tipo assim, porra, se eu não arriscar aqui, e aí deu certo, né? Tive sorte. Eu não tive muito, muito, muito problema pra entrar na área, pra ser bem sincera. Nesse curso que eu fazia, tinha, a gente ia nas empresas, né? Tipo assim, visitar as empresas durante o período de curso. E aí, uma das empresas que patrocinava o curso, a gente participou de um... A gente fez, tipo, uma racatão lá no dia, nessa empresa. E aí, a galera lá ficou assistindo a gente e algumas pessoas receberam propostas depois dessa racatão. E aí, graças a Deus, eu estava no meio dessas pessoas. e aí, então, tipo assim, eu não tive grande... Sendo bem honesta, assim, pra mim não foi nenhum grande sacrifício entrar na área. Mas, assim, se manter em contrapartida é aquele negócio, né? A base da saúde me toca, tipo, yascoitada. Posso fazer uma pequena correção? Você ficou cinco minutos falando dos perrengues que você passou. E pra depois você falar que você não passou dificuldade pra entrar na área. Olha só o tanto de alicerce que você... Não, na área que eu digo assim, porque eu conheço pessoas que chegam e falam assim, tipo assim, nossa, sei lá, eu fiquei estudando dois, três, quatro anos pra conseguir o primeiro emprego de dev, sabe? Nesse quesito, assim, eu tive sorte, digamos assim, né? Entendi. Mas, é isso, tipo assim, mas pra chegar até lá ninguém sabe como que foi, sabe? Tipo assim, ninguém vinha lá vendendo uns cafés sete horas da manhã lá na estação, depois de curso, sabe? Então é isso. É aquele famoso, né? Quem vê close não vê corre. Aí, hoje em dia, por exemplo, eu vivo o que o povo chama aí de vida nômade, né? Cada hora eu tô num canto. E aí o povo pensa que é festa, assim, sabe? Tipo lá, agora, né? Cada mês mora numa cidade e a gente fala, meu filho, mas né? Há quatro anos atrás, quando a gente perdia o metrô, tinha que ligar pro amigo, perguntar quando se dá pra dormir no sofá dele, tipo assim, é isso, tipo, só os perrengues da vida. Ô, Nicole, quais são os perrengues que você passa, passou, por estar, eu não sei, você trabalha, assim, agora acho que eu posso assumir que por conta da pandemia você trabalha mais em casa do que remoto, né? Olha o setup dela, você acha que é um trabalho de casa? Desculpa, mais em casa do que colocada. Mas quando você trabalhava colocada, eu queria que você colocasse alguma luz, assim, dos perrengues que se passa quando você trabalha e tem que acordar cedo e o lugar onde você mora é longe do lugar onde você trabalha. Então, praticamente, eu só consegui entrar na área em uma empresa mesmo de grande porte ano passado, né? Completei um anozinho agora, dia 1º de setembro. Parabéns. Mas antes eu trabalhava diversas coisas, vamos fazer uma sobrancelha aí com o pessoal, vamos fazer um design gráfico, aí acordar cedo pra fazer um curso de jovem aprendiz, fazer um... diversas coisas aí. A gente tenta sempre se enfiar em alguma coisa pra conseguir ter uma renda extra pra ajudar e conseguir pagar alguma coisa que a gente quer seguir, que não é uma coisa fácil quando a gente escolhe algo e a gente quer seguir esse algo, porque muita gente fica falando, ah, tem vários cursos gratuitos que você pode fazer, só que tem coisas que realmente vale a gente investir pra poder ter mais conhecimento. E eu passo isso com inteligência artificial, que tem conteúdo, mas a metade são pagos e os conteúdos pagos são horrendos de caros. E eu ainda não tenho aquele financiamento de pagar esse curso caro pra conseguir exercer. Então, às vezes eu fico ali me encontrando na Udemy e digo, não, vamos procurar um curso aqui com o maior ponto de avaliação possível e com preço ok pra se pagar. Porque é difícil você conseguir ter esse tipo de formação e conseguir se formar nessa área e até pelo menos conseguir. Eu tô sendo cara de pau às vezes de mandar o currículo por mais que eu tô no início da mestrada de conhecimento eu vou botar a cara e vamos ver se realmente alguma empresa vai me querer. Por mais que na área de machine learning é ao dobro é mais difícil de você conseguir em front-end e em back-end porque às vezes você mesmo iniciando eles realmente vão te aceitando nessa área eu tô sentindo realmente que é um pouco diferente você sente um peso diferente você precisa de inglês você precisa de muita coisa mas tudo isso requer investimento requer muita coisa e por mais que eu acesse coisas gratuitas eu teria que estudar o dobro pegar um utensílio de dicionário de coisas gratuitas pra conseguir consumir esse básico e realmente usufruir comparado àquela coisa de apaga que já tem tudo em pacote só pra te oferecer e você realmente caminhar com um caminho mais fácil então eu realmente tô nesse empicílio de ir devagar com as coisas e passando nesse perrengue também tipo ah eu sou dev mas ah se me chamar final de semana pra fazer alguma coisa extra tô aí que a gente precisa também cumprimentar às vezes o nosso salariozinho pra conseguir alcançar alguma coisa que a gente quer deixa eu falar uma pergunta pra vocês quando vocês receberam o primeiro salário da área de tecnologia qual foi a primeira coisa que vocês compraram se vocês puderem compartilhar e como foi a sensação eu fui no mercado fazer compra com a minha mãe foi a realização da minha vida assim poder falar vamos fazer compra e não tem que ficar tipo com a calculadora nossa sensacional isso inclusive eu agora que eu sou uma pessoa que tô tentando virar uma adulta que guarda dinheiro que tem responsabilidade com o seu dinheiro uma das coisas que a pessoa que tá me ajudando com essa organização mais chama a minha atenção por isso porque gente eu gasto muito dinheiro com comida e aí isso foi outra coisa que eu fui levar pra terapia né que tu sobra pra essa e resolver e aí mas eu descobri em terapia que isso também era uma questão que eu precisava tratar porque quando eu era criança era privada de tudo assim porque não tinha danone não tinha bolagem tanto que a primeira compra que eu fiz morando sozinha e ganhando bem você via aqui em casa você foi tipo assim mas cadê assim cadê o leite cadê o arroz tinha o que? tinha salgadinho danone bolagem te falar que isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar também que eu ia perguntar principalmente a você tá se você tinha falado que ajuda bastante sua família e tudo mais leva na terapia você fez muito bem de começar na terapia cedo porque eu demorei pra entrar na terapia e quando eu vi eu já tava sei lá há oito anos da minha carreira ganhando bem e sem guardar nada e passando vários perrengues né é mas o meu caso foi tipo assim eu tava literalmente declarando falência já e aí eu tava nessa tipo assim gente não faz sentido eu moro sozinha eu sou solteira eu não tenho filho eu ganho bem porque eu nunca tenho dinheiro sabe uma coisa que a minha terapeuta falou e que é muito real e aí no meu caso também que me fez muito é porque eu ficava com peso na consciência mas é porque a gente também não ajuda as pessoas quando a gente só ajuda porque as pessoas ficam acomodadas assim sabe então eu tava num ponto assim por exemplo tipo do meu irmão fazer dívida e assim ah não tá suave porque se eu não conseguir pagar meu cartão você vai pagar sabe tipo não é assim que a banda toca eu ia até perguntar isso né porque eu também fui muito privada né de ter acesso a coisas básicas tem uma coisa até que eu não posso chorar falando isso mas eu lembro minha mãe assim perfeitamente ela colocando um pedacinho de frango assim no prato e eu quero chorar hein gente corta isso segura segura mas ela colocando assim no prato e era tipo só um era um grandão inclusive ela dava come filha aí eu você não vai comer ela não eu já comi mas eu sabia que ela não tinha feito mais que só tinha um e ela tipo foi uma época assim muito ruim né minha mãe foi assim construiu uma coisa muito boa infelizmente a gente acabou perdendo por algumas questões né de assalto a loja e tudo mais então a gente passou por esse perrengue minha infância assim foi vestindo roupa de doada né pelas clientes da minha mãe ou desejando coisas minhas amigas assim que tinham mais condições que sei lá na época eu era roqueirinha né não que eu não seja não tenha aparência hoje mas eu era roqueirinha via minhas amigas tipo comprando all star eu não podia ter um all star ou coisas do tipo era roqueirinha floretária é exato tipo tinha umas luvinhas assim que eu lembro que eu comprei uma meia muito barata eu cortei os dedos e usava luva tipo de rendinha assim sabe que era o que eu podia né então eu passei toda uma infância uma adolescência privada de muitas coisas principalmente alimentação né então você quer comer uma coisa bacana você não tem acesso aí quando você começa a ganhar bem você estoura e isso é uma coisa que eu falo muito para os jovens né tipo eu passei assim quando eu comecei a ganhar bem sair de casa eu tinha muito a meta de sair de casa porque sair de casa era aquela coisa de pô eu consegui consegui construir alguma coisa na vida e tal mas isso aí eu fui morar sozinha o que eu fazia? estourava dinheiro comida então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo com um salário bacana foi ir no McDonald's e comprar eu acho que foram cinco Big Macs eu não cuspi comer cinco Big Macs né mas foi o que eu fiz porque e você se sente muito bem com aquilo porque você fala pô eu comprei com o meu dinheiro eu não podia na minha infância então assim eu passei um período e isso foi uma das coisas que fez eu assim ganhar muito peso quando eu vim em São Paulo né porque eu saí de zero para comer tudo que eu podia eu via qualquer coisa assim que eu sei lá eu nem possivelmente nem ia gostar mas eu ia lá comprava porque eu ia comer porque eu podia uma coisa eu tinha um negócio assim de às vezes ver coisa no mercado que deu lembrar de quando eu era criança que eu tinha vontade de comer aquilo nunca tinha comido e comprava aquela bolacha Calypso tipo assim exatamente essa porra aqui no final eu achei um péssimo investimento viu gente bolacha Calypone isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção né eu já falei em outro eu acho que foi num Dev Health aqui no próprio DNI quando a gente vem de uma vida de privação quando a gente começa a ganhar bem a gente acaba perdendo a linha e esquece de guardar dinheiro a gente teve um episódio aqui que a gente foi falando sobre a recessão mas também acho que é muito porque a gente não é ensinado a isso né é a gente não exatamente a gente não é ensinado a guardar não é ensinado que a gente viu assim ou nossos pais ou pais das pessoas das nossas voltas comprando casa e carro era a única coisa de sucesso referência de sucesso que a gente tinha mas a gente não ouvia falar sobre guardar sobre educação financeira aí você chega numa fase adulta você quer comer né então é tipo é o clássico assim é uma coisa que eu falo pros jovens de hoje né porque eu passei por isso você passou por isso todo mundo aqui passou por isso e sei lá você suja seu nome aí depois você tem que limpar aí vira bola nossa gente eu sujei eu fiquei com o nome sujo há uns 3 anos viu aí eu consegui organizar minhas finanças assim eu falo parei consegui virar uma adulta faz 3 anos depois de não sei quantos anos de carreira então tomei cuidado mas você trouxe uma lembrança muito boa que até hoje eu tenho esse sentimento quando eu faço compras quando chega eu tenho muito carinho com essas compras porque era tudo muito calculado contadinho você ia com as moedinhas ali se passasse tinha que pegar mais barato então quando vem as coisas hoje eu pego assim eu sempre falo pro meu noivo né eu falo mano dá muita paz assim comprar comida é uma coisa tão básica né mas eu acho que é uma coisa legal de compartilhar uma parada que aconteceu comigo na pandemia assim foi quando eu falei não calma talvez eu devo conversar sobre isso daqui com a minha psicóloga porque logo quando começou o negócio da pandemia que teve aquele negócio lá de que tipo que ia faltar comida no supermercado gente eu tava na época eu morava com o meu ex né e tinha tipo sei lá um mês que a gente ia morar junto pandemia e aí falou que ia faltar comida no mercado eu falei a gente vai fazer compra eu fiz tipo assim dois carrinhos sabe ele tipo assim tá se a gente não vai comer tudo isso e aí a gente tava naquela né não pandemia vai durar um mês tipo assim não vamos levar comida eu sei que a gente ficou um ano isolado só eu e ele lá morando nesse apartamento e quando a gente foi embora desse apartamento ainda tinha comida nessa compra tudo tinha feito assim sabe tipo e meu maior pavor assim tipo eu passar fome sabe tanto que eu com fome eu fico irritadíssima assim qualquer coisa qualquer coisinha que as pessoas querem fazer eu já tipo assim mas vai ter lugar pra mim comer tipo assim não mas é caro não mas tem lugar pra comer né então tá tudo bem se é caro e sou de menos é lugar pra comer pra sentar né porque tipo ficar com fome o tempo todo realmente não dá é complicado é sempre sempre aquelas ah é um encostadinha né encostar aqui rapidinho descansar um pouco fiquei duas horas em pé fica três horas sentada é realmente é o meu rolê perfeito e uma das coisas que vocês falaram que de comemorar quando recebeu o primeiro salário foi tipo não vou comprar uma pizza de 70 centímetros sim vamos comemorar com um grande estilo aí minha mãe até chamou a amiga dela a gente comemorou ali falei ah mano meu Sodex cara agora eu tenho Sodex também passa assim BR vencendo a vida eu tenho BR minha mãe saindo feliz da vida ganhar BR nossa maravilha isso é vencer da vida né ter um BR nossa eu nem lembro você não lembra eu nem lembro que eu comprei quando meu primeiro salário de tech faz muito tempo você é velho cara sou mas com certeza deve ter sido alguma coisa relacionada a comida né ah certeza ou foi comida ou foi roupa roupa e sapato isso que eu ia falar ou foi comida ou foi roupa uma das duas coisas eu me vestia muito mal eu me vestia muito mal eu tenho uma amiga que inclusive a Mariana que deu cano nesse podcast ah ela já pediu desculpa tá desculpada viu ela é viciada em comprar sapato assim sabe gente eu fico assim eu falo assim amiga você não tem nem fé suficiente pra usar isso tudo de tênis no ano assim sabe e eu acho que é muito disso também sabe das privações assim ela fala quem fala tipo eu só ia feliz tipo assim ia pro céu da cidade com pouco dinheiro não vou comprar tênis de 30 reais ostentando que aquele tênis de 30 reais era ótimo mal sabia que eu tava sentindo o chão ali o solado do chão e achava assim nota 10 aquele tênis até comprar um Nike verdadeiro e falar assim nossa cara isso é um tênis de verdade isso é um tênis olha a ênfase pro Nike verdadeiro né é bem legal a gente conversar sobre essas coisas que é pra mostrar pras pessoas que tão nos ouvindo que possivelmente estão sonhando com esse momento de que ele chega né com vem o perrengue tem o perrengue tem a parte ruim a gente sabe que dependendo da pessoa se ela é periférica se ela é preta se ela é gay não sei a gente acaba saindo um pouco atrás né mas é possível a gente vai sofrer um pouquinho mais vai imagino que eu sofri bastante vocês sofreram bastante mas o importante é não desistir a área proporciona isso a tecnologia sim eu posso falar que eu entrei por acaso mas agradeço imensamente geralmente eu brincava né falava que não sei o que deu errado na minha vida pra estar em tecnologia né brincava muito com isso mas assim eu agradeço muito pelas coisas terem dado errado pra eu estar em tecnologia porque hoje eu pude construir uma vida passei esses perrengues também financeiros mesmo ganhando bem mas a gente aprende serve pra gente aprender mesmo e hoje também uma coisa que eu sempre compartilho no twitter as coisas que eu estou conseguindo proporcionar só agora pros meus pais então meus pais eles tava falando aqui em off meus pais são nordestinos não tem educação básica meu pai é pedreiro minha mãe é autônoma eles não tem tantas condições eles ainda trabalham nunca me cobraram assim pra eu ajudar eles eles sempre falaram eu acho que é um costume assim de família né da família Dorechina tipo vai cria a asa voa se vira aí né mas cria a asa consegui voar e estou voltando agora pra ajudar eles a voar também né então proporcionando coisas legais pra eles e isso é um sentimento muito bom né exatamente eu sempre compartilho isso no twitter né até pra dar esperança pras pessoas porque muitas querem dar coisas boas pros pais né quando a gente vem de origem humilde a gente sempre pensa pô e nossos pais né muitas pessoas acabam como você tá você tipo acaba bancando né entre aspas família né justamente por por ver aquela coisa tipo eu não quero ver minha família passando necessidade né eu não sei se uma pessoa que teve acesso a tudo teve boas condições tem esse sentimento né mas é bem bacana então acho que esse papo também é pra é justamente pra isso mostrar que a área de tecnologia é possível pra todo mundo né apesar dos perrengues dos percalços mas proporciona coisas boas por isso que eu perguntei pra vocês qual foi a primeira coisa e que tá tudo bem querer ser deve só pelo dinheiro ao contrário do que dizem exatamente não pelo amor de Deus gente tem que ser mesmo é uma profissão né eu acho que teve um episódio que a gente falou sobre eu acho que foi eu e o Eduardo a gente fez sobre compensação variável e essas coisas teve uma sessão que a gente tava falando sobre a sessão social né e eu vou te falar assim como eu falei no começo a gente tá jogando o jogo do capitalismo a gente não pode ser romântico no jogo do capitalismo aí tem que ser pragmático e desculpa farinha pouco meu pirão primeiro aí eu quando eu falo meu pirão o primeiro é um dos meus seja lá quem são os meus se é a minha família se eu sou eu mesmo eu sou egoísta ou se é a minha comunidade eu me lembro que eu fiz um aquele discursinho preparatório que era meio que de escoteiro mas que te ensinava a trabalhar essas coisas e eles tinham um lema né que o intuito deles era fazer com que a gente fôssemos úteis pra gente pra nossa família e pra sociedade e eu acho que é nessa é nessa ordem mesmo a gente primeiro tenta salvar o nosso depois a gente tenta salvar a nossa família depois a gente tenta give back né pra sociedade né e você que tá nos ouvindo e vocês tem uma assim eu tenho muito conteúdo que eu posso compartilhar só que eu não sei como então você que tá me ouvindo você tem uma ideia de como eu posso ajudar a comunidade e quando eu dizer a comunidade não só a comunidade desenvolvedora mas a comunidade periférica também por favor minha caixa minha caixa meu inbox tá aberto no Twitter vem falar comigo o que eu queria terminar essa conversa é com a última parte que eu acho que é bem importante é o que o que que vocês tem de planos ou se vocês às vezes às vezes você não tá numa posição ainda mas qual é o plano que vocês tem pra eu tenho eu tenho uma uma outra tese né que é uma utopia minha que é uma coisa que não vai acontecer agora mas vai acontecer se nós formos consistentes em duas três gerações eu acho que a gente a gente chega lá que é o conceito da riqueza geracional então a partir do momento que alguém do seu círculo familiar ele acende eu no meu caso eu me sinto na obrigação de fazer com que a próxima geração da minha família ou dos meus tenha um ponto de start de um ponto de 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 partida melhor do que o que eu tive e aí meu filho é fácil é só dar educação de qualidade pra eles mas o que eu o que eu faço por exemplo com os meus sobrinhos as pessoas da próxima geração da minha família eu tento inspirar eles mostrar a vida que eu tenho pra que eles não vejam só como a gente falou no começo dessa discussão aqui não vejam somente o rapper o jogador de futebol o malandro do bairro mas que ele veja também pessoas como nós né e o que que você o que vocês acham que seria uma contribuição legal pras pessoas que são gente como a gente não só pretas mas também periféricas mostrar esse mundo pra aquelas pessoas que ainda não enxergam esse mundo qual que seria pra vocês a forma de pessoas de destaque contribuir pra que as outras pessoas consigam chegar lá também o que eu tenho feito agora e eu acho que sei lá acho que as pessoas deveriam fazer isso eu tô tentando ser mentor agora de pessoas pretas principalmente pessoas periféricas mas muito nesse sentido assim de mostrar outras possibilidades sabe porque é o que eu tô te falando a gente bate muito na tecla assim da dificuldade de entrar na área mas como eu disse tem muitas pessoas que sequer sabem que a possibilidade existe então eu acho que antes ainda tem um trabalho antes que precisa ser feito sabe e hoje eu tenho me juntado aí com o pessoal com o pessoal do QuebraDev algumas pessoas que eu conheci aqui em Salvador muito com o intuito primeiro de falar pras pessoas vocês sabiam que existe isso daqui e a partir do você sabia que isso existe esse é o caminho assim sabe eu acho que eu não sou muito boa com algumas coisas mas eu sou muito boa em conectar pessoas assim sabe então tipo assim eu acho uma pessoa que tem um interesse em tal coisa eu consigo direcionar aquela pessoa e conectar com aquela outra pessoa que vai ajudar ela e eu acho que é isso que a gente deveria fazer assim sabe porque por mais que a gente diga assim que ai é como a gente a gente falou aqui não realmente a área é muito boa proporciona aí uma ascensão financeira que é ótimo mas a gente sabe que existe todo um caminho das pedras pra se chegar até né tipo a pessoa sei lá tipo Kate e Nicole por exemplo eu acho que eu também né mas enfim estudar tecnologia tipo sozinha assim a gente que não faz faculdade tipo assim quando tá começando aquela loucura de nossa não sabe assim sabe a sequência das coisas que tem que se estudar então as vezes um simples fato por exemplo eu tenho um negócio no meu e-mail que já é pronto assim eu tenho um e-mail lá que eu mando pra todo mundo que é e aí obviamente que a cada dois meses assim eu reviso isso ainda faz sentido aquele mas que quando as pessoas falam pra mim ah eu quero começar a estudar programação eu não sei pra onde começar e aí eu criei o que fazia sentido pra mim uma trilha então tipo assim você quer o que? você quer ser fronte? então você sai isso daqui com conteúdos gratuitos porque como a Nicole disse né tipo assim a gente entra na área e as vezes mesmo na área a gente ainda não consegue pagar então tipo assim sabe e tem muito conteúdo bom no YouTube assim sabe então eu tenho um e-mail que ele é padrão então sempre que as pessoas entram em contato comigo eu já mando esse e-mail e eu acho que são coisas que pra gente as vezes é pequeno porque tipo sei lá uma hora do seu dia que você gaste escrevendo ali uma trilha pra alguém e que depois você pode ficar replicando isso pra várias pessoas você pode mudar a vida da pessoa assim sabe tipo sei lá coloca meia horinha na sua agenda uma vez por semana uma hora uma vez por mês que seja e aí porque antes eu tinha muito esse negócio tipo assim ah eu só consigo mentorar uma pessoa então não vai mentorar ninguém e quando na verdade está uma pessoa que você mentora no futuro ela pode mentorar outra que vai mentor então tipo assim se você só pode fazer pouco faça porque é melhor do que não fazer nada sabe é engraçado esse negócio da mentoria eu preciso eu preciso eu preciso pedir pedir muito dicas de você e assim se você achar alguém de fronte por favor mande pra mim porque quando eu as vezes que eu abri a minha caixa a minha caixa de entrada pra mentoria só vem pra mim pessoas que não precisam de mentoria pessoas que já tem sucesso quem sabe eu ajudo todo mundo porque eu nunca vou falar não mas é sei lá teve um cara bom isso é papo pra um não vamos queimar a pauta dessa vez tipo eu te pedi no Pepper Grammy ah não não é você não pelo amor de Deus isso aí é divertido Nicole você quer você quer deixar alguma dica sim até vou passar algumas pessoas de fronte aí que realmente estão iniciando porque meu conteúdo também no Instagram que eu estou tentando voltar a produzir ele é ajudar as pessoas iniciantes por mais que eu estou estudando também inteligência artificial e estou caminhando é sempre bom repassar nem que seja essa pequena coisa que você está estudando que você querendo ou não você está aprendendo duas vezes a mais que você estuda e ainda repassa e você vai aprendendo até quando você repassa esse conhecimento pra outra pessoa e estou nessa busca também de mentorar algumas pessoas a comunidade porque antes eu só participei de um Call of Code a Hackathon consegui vencer logo de cara uma coisa que até me surpreendi e com isso caminhar com os projetos aqui de periferia me ajudar eu sempre fui envolvida em diversos projetos fui conhecida como a menina do projetinho que sempre estava ali em Copa do Alemão na Maré sei lá onde for tentando sempre ajudar outras pessoas e trazer um pouco desse lado de tecnologia que às vezes eles não tem mínima noção do que é como realmente a gente pode ingressar nessa pequena coisa nem todo mundo também tem acesso a computador então assim ter esse lado também presencial faz total diferença pras pessoas e assim é só você buscar e sempre tem tudo ao seu lado aí que você pode dar essa visão você pode ajudar você pode dar suporte por mais que você está iniciando o seu iniciando esse pouco de conhecimento que você está adquirindo também ajuda um monte de pessoa qualquer conhecimento que você faça vale muito nenhum é descartável legal eu acho que falar um pouquinho como uma organizadora de eventos também né aí me comunicando direto com quem também organiza eventos é prover acesso às pessoas iniciantes periféricas que possam acessar os eventos também ver esses conteúdos né porque eu acho que é extremamente importante a gente dar espaço eu sei que muitos eventos eles não tem empresas por trás né é difícil conseguir patrocínio cada pessoa que está ali dentro ela custa um valor né mas sempre quando for planejar o seu evento considerar que há pessoas também que precisam daquele espaço né então prover ingressos sociais pra pra baixar renda pra pessoas que vêm da comunidade tentar até prover coisas a mais como transporte como como ajudar essas pessoas a chegar no seu evento né então acho que é uma coisa legal de se pensar também não só mentorias é a gente passar nosso conhecimento individualmente mas também falando com organizadores de eventos e comunidades né como que a gente pode trazer mais pessoas pra nossa área e prover esses acessos porque eu acho que o que falta é acesso né ter o acesso pra todas as pessoas é eu acho que é isso então né o Ias quer falar mais alguma coisa não eu queria agradecer muito a presença da Tássia e da Nicole aqui muito obrigado e assim quando entra nesse assunto eu fico um pouco mais apaixonado né porque por ter caminhado muito tempo sozinho e não ter compartilhado esses perrengues essas experiências com outras pessoas é tipo são coisas que ficam guardadas e a gente quando aparece a oportunidade a gente quer falar então se eu falei demais me desculpem a intenção aqui foi abrir espaço pra vocês mas eu também sou muito apaixonado pelo assunto né e eu acho que é muito necessário essas conversas também porque hoje principalmente nessa bolha maravilhosa que a gente tem só que não tem muito o povo tá muito assim sabe javascript me deu é assim sabe e aí eu acho que falta um pouco também de tipo assim de contar a vida real assim pras pessoas até mesmo porque tem muita gente aí porque tem muita gente que cai no golpezinho de torna-se um programador em seis meses sabe porque essa galera mau caráter tá o tempo inteiro falando entendeu então tipo assim a gente que tá fazendo coisas boas pelo bem pelas pessoas deveria ter mais espaços como esse assim sabe eu acho que mais pessoas deveriam estar fazendo isso que você tá fazendo então tipo assim eu aí que agradeço o espaço ah então com certeza vocês que tão ouvindo a gente se a gente deixou de abordar algum ponto específico por favor a minha inbox tá aberta no twitter manda o seu feedback lá qualquer que seja ele porque eu quero ter mais esse papo com vocês e a gente já falou de perrengues vamos falar de coisa boa vamos falar de vitórias e do que que a área trouxe pra gente que quando você chega num certo ponto é gostoso quando você consegue pegar tração e velocidade cruzeira é legal bom galera a gente fica por aqui eu espero que vocês tenham gostado ou espero que tenha inspirado alguns de vocês que tá no começo da carreira de vocês é difícil mas não é impossível dá pra chegar lá e quando você chegar lá só tem coisa boa e é isso a gente se vê próxima semana até mais até mais galera até mais até mais galera esse podcast foi editado por aerolitos edição inteligente e aí Legenda por Sônia Ruberti